Voltamos com a quarta temporada de Overlord E Ainz está com um novo uniforme nessa temporada Então um dos seus subordinados pede para sentar aqui Mas isso causa ciúmes em Alberto Que também quer sentar no colo de Ainz Então ela consegue realizar seu desejo E sentar no colo de seu médico E Ainz começa seus planos de expansão de seu reino E começa isso falando com a guilda de aventureiros E vamos ver como isso se desenrola na quarta temporada de Overlord E aí E aí Obrigado por assistir!